Vamos lá, a próxima concorrente é uma das mais comentadas nos ensaios porque ela é do mineiro Nivaldo Ornelas, que é fera mesmo, um dos músicos mais talentosos da sua geração e um dos mais admirados na sua turma. E olha que a turma do Nivaldo Hamilton Nascimento, Wagner Tiso, Toninho Horta, só fera. E o Nivaldo é um dos mais mais desses mineiros. Junto com o letrista Murilo Antunes, também fina flor das metras de Minas, eles compuseram essa João Rosa, que vem a ser uma homenagem a um dos mineiros mais ilustres de todos os tempos, que é o romancista João Guimarães Rosa. Inspirados pelos universos mágicos, maravilhosos e as conquistas de João Guimarães Rosa, eles fizeram essa música João Rosa, que vai ser defendida pelo jovem Tadeu Franco, mineiro também, que fez parte dos vocais de Milton Nascimento. Simônico, Simônico, canta muito bem esse garoto que está lançando seu primeiro LP agora. Arranjo do próprio Nivaldo, que está ali no palco regendo a banda. João Rosa. Ao andar pela vereda, além do depois da serra do curral, O sol, o céu aberto, infinita amplisão, João, a cavalcar, tanta colina e tanto chão, João, o encantado em seu mundo foi morar, Se a sertão, é barco e terra, virou um belo dia, Já vai raiar, vem na folia, Oi coração, um belo dia, já vai raiar, vem na folia, Oi coração, um belo dia, já vai raiar, vem na folia, Oi coração, um belo dia, já vai raiar, vem na folia, Ao andar pela vereda, além do depois da serra do curral, Descobrir um pensamento bom, viver, Viver, só é perigoso, Quando se vai andar, andar, o sol, o céu aberto, infinita amplisão, A cavalcar, tanta colina e tanto chão, João, o encantado em seu mundo foi morar, Se a sertão, é barco e terra, virou um belo dia, Já vai raiar, vem na folia, Oi coração, um belo dia, Já vai raiar, vem na folia, Oi coração, um belo dia, Já vai raiar, vem na folia, Oi coração, um belo dia, Já vai raiar, vem na folia, Oi coração, um belo dia, Já vai raiar, vem na folia, E aí E aí Obrigado por assistir.